A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso de número 6. Diz, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens dormente, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha que pergunta do mestre do navio, a Jonas, como ele estava dormindo, diz, que tens dormente? Quero meditar com você no dia de hoje, sobre sete perguntas que foram feitas a Jonas, nesse primeiro capítulo do livro de Jonas. Sete perguntas feitas a Jonas. Primeira, que tens dormente? Dormente, porque era a situação de Jonas dormindo. Mas hoje, se você está triste, cabisbaixo, a pergunta é, que tens? Que tens? Essa é a pergunta. No sentido, o que está responsável por esse sentimento em você? No verso 8 do primeiro capítulo do livro de Jonas, nós vamos encontrar mais cinco perguntas. Cinco perguntas. A primeira está no Jonas 1.6, mais cinco em Jonas 1.8. Vamos lá. Perdão, mas quatro perguntas em Jonas 1.8, não é? Então, olha só, quatro perguntas. Então, lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? E vamos às perguntas agora. Essa poderia ser mais uma. Por que razão nos sobreveio esse mal? Não é? Mas, aqui vem as perguntas. Que ocupação é a tua? Qual é a tua ocupação? Do que você se ocupa? Essa é uma boa pergunta. Alguns se ocupam em falar mal da vida dos outros. Qual é a tua ocupação? Outros entendem como ocupação o trabalho. Mas, qual é a tua ocupação? Outra pergunta. E de onde vens? Não é? E de onde vens? Da onde você está vindo? Para onde você está indo? São perguntas importantes que nós temos que meditar. E qual é a tua terra? Há uma razão. Do local onde você nasceu? Qual é a ligação com a tua terra? No caso, eles perguntam a Jonas. O navio estava indo para Tarsis. Saiu de Jope. Eles queriam saber a procedência de Jonas de onde ele vinha. Qual é a tua procedência? Qual é a tua terra? Verso de número 8. E de que povo és tu? A terra, o povo. Porque, às vezes, a gente pode ter nascido em uma terra, mas não é exatamente o nosso povo. Principalmente se somos imigrantes. Há muitos filhos de brasileiros que nascem nos Estados Unidos. Por nascer nos Estados Unidos, a terra deles é americana. Mas o povo deles é o brasileiro. Qual é o teu povo? Isso se aplica a todos. Pode ser português, não é? Casais portugueses que vêm para a América. A terra fica sendo Estados Unidos. Mas o povo é o povo português. Qual é o teu povo? Foi feita essa pergunta a Jonas. Verso 10, nós vamos ver outra pergunta. Então, os homens, se encheram de grande temor, disseram. Por que fizestes tu isso? Por que fizestes tu isso? Qual é o porquê daquilo que nós fazemos? E por que o fazemos? Jonas tinha uma razão para fazer o que ele quis fazer. Fugir da face do Senhor. Qual é a tua razão? Do que você está fazendo? Por que tu fizestes isso? É a pergunta que fizeram a Jonas. E nós podemos meditar nessas perguntas em nossa vida pessoal. Depois, fizeram outra pergunta a Jonas. Verso 11. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Que te faremos nós? Se você fosse a causa de alguma tempestade, ou está sendo a causa de alguma tempestade, o que pode te fazerem para que essa tempestade se acalme? São perguntas que nós devemos pensar. Sete perguntas feitas a Jonas, mas se pensarmos e aplicarmos em nossa vida. O que tens? O que tens hoje? Que te põe nessa situação? Qual é a tua ocupação? O que você se ocupa? De onde vens? Qual é a tua terra? Qual é o teu povo? O que fizestes tu? Ou por que fizestes tu isso? E por último, o que te faremos nós? O que te faremos nós? Perguntas importantes, que eu espero que você medite, e que eu creio que sempre falam conosco. Deus te abençoe, acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Ao acionar, clique no playlist, e aí você vai lá nas pastas. Se você for nas primeiras pastas, você encontra o comentário de toda a Bíblia. Se você for nas pastas a Bíblia, e aí o nome do livro, a Bíblia, Gênesis, Exo, eu leio a Bíblia para você. Então, PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Acione esse canal, subscreva, divulgue ele. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.